Na manhã desta terça-feira 11, a Polícia Militar, por meio do 5º Batalhão, realizou a inauguração da Base Comunitária Móvel na sede do 5º Batalhão. Costa entrega a sua Base Móvel de Segurança Pública para ser usada no trabalho da Polícia Comunitária lá, que possa ser beusado, que a comunidade de Porto possa receber mais esse serviço de excelência da Polícia Militar. Desejo a você, o Jairo, o Capitão Sepúrda, um bom serviço e que isso possa transformar em serviço de qualidade da comunidade portoense. Um bom uso. O veículo foi adquirido mediante convênio da Polícia Militar do Tocantins com o Ministério da Justiça, em um projeto da Polícia Comunitária. O foco desse projeto será o policiamento preventivo. Com base em ações policiais comunitárias, a Base Comunitária iniciará as suas atividades com a Operação Natalina, pois a Base Comunitária Móvel ficará localizada em pontos de fácil visualização pela comunidade, de modo que facilite a aproximação do cidadão com a Polícia Militar. Aqui com o Capitão Sepúrda, o Costa e também o Jairo, que estão recebendo aqui do comandante do 5º Batalhão, esta nova viatura da Base Comunitária, que vai prestar um belo serviço aqui em Porto Nacional. Capitão, fala mais para a gente sobre o recebimento desta viatura hoje aqui para Porto Nacional. Então nós estamos recebendo esse veículo, um fogão, que vai auxiliar o trabalho comunitário aqui da nossa base da região sul-sudeste de Porto Nacional. E também, Rodrigo, uma viatura que está vindo aí para somar com as demais viaturas que a unidade já tem, no trabalho preventivo e ostensivo aqui na cidade de Porto Nacional, como também nas cidades que fazem parte aí da jurisdição do batalhão. O subtenente Costa, que é o comandante da Base Comunitária aqui de Porto Nacional, vai falar mais ainda sobre este veículo que vai ser empregado no trabalho aqui em Porto Nacional. Então foi uma excelente aquisição da Polícia Militar e do 5º Batalhão. Essa unidade, ela vai funcionar nos bairros, onde vai estar com o trabalho de aproximação. A polícia é próxima à comunidade. Essa aproximação vai estender com o serviço ostensivo e vai desempenhar diversas ações de presença. Nós vamos ter a oportunidade de estar atendendo a comunidade ali de perto. Nós trabalhamos hoje com 13 bairros e podemos desenvolver desde ações sociais até a mobilização do efetivo em grandes eventos, eventos que necessitam da presença da Polícia Militar. Então é um veículo que vem atender a necessidade aqui dos trabalhos comunitários e também do 5º BPM. Uma aquisição, uma ferramenta que vai funcionar para a aproximação da comunidade, para o desenvolvimento da ostensividade e desenvolver um patrulhamento mais próximo à comunidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho